Olá, meu Brasil, como eu te amo, Brasil. Obrigado. Brasil, terra de Corumim, povo de Jaçanã, nunca esqueça que eu sou fã do meu. Brasil, terra de Corumim, povo de Jaçanã, nunca esqueça que eu sou fã. Pia, quantos anos ele tinha, eu venci, o perfume de Maria, o artigo de milho.